E aí galera, beleza? Eu tô pensando seriamente em colocar uma lista das ideias de vídeo de vocês na ordem que eu vou postar na comunidade. Só que eu tô em dúvida, porque às vezes eu não consigo colocar o vídeo que eu quero por algum problema que deu, a qualidade não subiu. É realmente uma vez que eu botar o vídeo de One Punch Man, a qualidade não tava subindo, tipo, tava só em 480, não tava em 1080 como eu salvo sempre. Isso me deixava muito triste, entendeu? Mas eu vou colocar uma lista lá, depois eu acho que eu vou fazer tudo bonitinho uma lista lá, dos próximos vídeos. Então eu já vou avisando que se eu não colocar um vídeo que tá na ordem lá da lista, é porque deu algum problema. Então eu já priorizo o próximo e tento resolver o problema pra colocar ele de novo, beleza? É isso e fiquem com o vídeo. Todas as 6 partes do capítulo 1 do Game Over Squad, o primeiro mangá original 7 minutos, já estão disponíveis no Webtoon. Vai conferir, legionário, é tudo de graça. Você pode ler no computador, celular, tablet, você decide. Não fica de fora dessa, hein? O link tá na descrição. Nasci no poteiro em Shibuya Não sei quem é meu pai, minha mãe era uma prostituta Sempre ouvi que há fracasso na vida, mas um delinquente do Japão E com 10 anos, na cabeça eu tatuando a galo Quando vem esse dragão, ele corre Melhor se esconderem, me chamem de drag Mãe, quero um moleque pequeno, mas forte demais E até nos mais velhos, os colegiais Mãe, criamos uma nova era Eu vou governar contigo Onde você for, eu sigo Você é meu melhor amigo Éramos crianças que não pensavam no amanhã O Japão vai ser nós Uniforme preto e amarelo sai da frente a tomar A gangue mande deep talk Tá pensando o que, hein? Perda a noção do perigo Quer ficar então vem Mal eu vou acabar contigo Que você quer me matar Obvisa que eu tô esperando Vai ser você e mais quatro É nova era Das gangues do Japão Agora é que é Cuidado com o dragão O teu amante é o dono da sangue Eu sou do seu direito do comandante É nova era Das gangues do Japão Agora é que é Cuidado com o dragão Quando vem esse dragão, eles correm Melhor se esconderem Me chamem de drag Que é Derrubo dez caras e um segundo Três Junto a você e sua gangue Que eu quebro todo mundo O sanai armou uma armadilha Batendo no pá na covardia Mas ninguém sabia que depois da briga o paz faquearia Ouvi o barulho da sirena e a polícia Mas que não aceito pra querer se entregar Mas que eu e você não podemos brigar Se a gente lutar, tomar vai acabar Manipulações pra guerra ser iniciada É tomar contra a balra Juntos vazio contra cinco ou cinquenta Olha o meu tamanho da minha gangue Eu sou maior Mas se na praça a gangue o que? Violência Eu sou o exército de um homem só Vocês se desviaram do caminho dos delinquentes Afusaram da garota e machucaram o inocente Filho Tapu, não vou perdoar nenhum Se eu trompar vocês senão A gente vai matar o puro É nova era Das gangues do Japão Acorda aqui Cuidado com o dragão E pela mão jogando a sangue Eu sou o exército de um comandante É nova era Das gangues do Japão Acorda aqui Cuidado com o dragão Ponto pra mim esse dragão Eles correm Melhor se esconderem Me chamem de drag Tchau 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 Tchau